Olá, internautas! Vamos aos destaques do jornal Canção Nova Notícias, desta sexta-feira, que começa mais cedo, em às 18h30. O Vaticano apresentou hoje os detalhes sobre a programação do Sínodo dos Bispos, que já começa no domingo. Nossa equipe em São Paulo prepara uma reportagem sobre a cartilha da CNBB com orientações para os eleitores, na votação de domingo. Nós vamos mostrar também que representantes de mais de 20 países estão em visita ao Brasil para conhecer como se dá o processo eleitoral nas urnas eletrônicas. Você vai entender também por que os produtores de arroz precisaram mudar a forma de cultivo do cereal. E de Roma, a gente mostra uma reportagem, ou seja, a última reportagem especial sobre a família. É no Canção Nova Notícias, hoje mais cedo. Não se esqueça, seis e meia da noite. Eu espero você!